Então, vamos falar um pouco a respeito desses números quânticos, né? Isso aqui é uma coisa que muitas vezes a gente aprende, até no colégio, né? Não é especificamente um assunto de nível superior, mas eu vejo assim que muitas vezes a gente mecaniza, né? Porque não é difícil de você... Vocês vão ver que, na realidade, se você usar uma técnica, é muito simples de você... Os números quânticos, né? E, na realidade, muitas pessoas às vezes não sabem o significado desses números quânticos, né? Então, esses números, na realidade, são números que são importantes, são valores que são importantes e eles são característicos de cada elétron que nós temos no elemento químico. E, a partir desses números, nós conseguimos calcular a energia envolvida nessas transições eletrônicas, tá bom? Então, essa é a importância da gente determinar essa questão dos números quânticos. Então, na realidade, nós temos um conjunto de números quânticos, o que nós chamamos de números quânticos principal, que ele é representado aqui pela letra N, né? Na realidade, é relativamente simples, né? Ele representa o nível de energia, ou se a gente utilizar o linguajar aí do colégio, a camada, né? Que o elétron, ele tá, né? Ele se apresenta. Então, é o nível de energia, né? No qual, tá? Esse elétron se apresenta. Então, ele vai ser sempre um número inteiro, né? Se nós considerarmos, né, os átomos aí no estado fundamental, né? Esse N, ele pode ser em torno aí de 1 a 7, tá? Nós já vamos ver um exemplo que a gente consegue determinar um pouquinho melhor, tá? Essa questão dos números quânticos, né? Nós temos o número quântico azimutal ou secundário, que é representado pela letra L minúsculo, né? Na realidade, ele representa subníveis, né? Ou subcamadas, né? Melhor dizendo, né? Na realidade, o L, né? Ele tá relacionado com o que nós chamamos, né? Dos orbitais, né? E, na realidade, o que nós temos? Nós temos níveis de energia, né? E, ao mesmo tempo, nós temos subníveis de energia, que nós representamos pelas letras S, P, D e F, né? Já vamos falar um pouquinho a respeito disso e dos orbitais, né? O que que seriam, na realidade, os orbitais, né? Pela definição, um orbital, na realidade, né? Ele é a região de maior probabilidade, né? De nós encontrarmos, né, um elétron, né? Eu tô vendo aqui o comentário de vocês aqui no chat, né? Se nós considerarmos o átomo no estado fundamental, obviamente, né, nós temos aí de 1 a 7 camadas, mas, na questão de excitação eletrônica, realmente, ele pode, né, tender aí ao infinito mesmo, tá? Então, tá certinho a colocação aí de vocês na... Vocês colocaram aí no chat, tá? Então, o que que vem a ser um orbital, né? O orbital, ele vem a ser a região, né, de maior probabilidade de nós encontrarmos o elétron. Por que de maior probabilidade? Porque se o elétron está em movimento, consequentemente, né, ele não vai estar paradinho ali, ele não vai estar numa região característica, né? Então, o orbital, na realidade, são regiões prováveis, né, no qual esse elétron pode ser encontrado, né? Eu faço até uma analogia, se nós pudéssemos fotografar, vamos dizer, né, o movimento que esse elétron está desenvolvendo, né, a imagem que nós obteríamos seria a imagem, né, desses orbitais. Então, nós temos aqui os subníveis, né, S, P, D e F, né, aqui nós temos uma ilustração mostrando esses subníveis, tá? Então, o subnível S, ele tem esse formato esférico, ok? Conforme vocês podem observar aqui, tá? Já o subnível P, ele apresenta formato, né, de halteres, né? E o que é interessante, né, se nós considerarmos, na realidade, três eixos, né, o eixo, um eixo X, Y, Z, né, como se nós tivesse algo mais ou menos assim, se nós observarmos esses três eixos, né, na realidade, nós teríamos um halter, né, como se eu tivesse dois halteres, né, no eixo X, dois halteres no eixo Y, né, e dois halteres no eixo Z, né, quando eu falo em halter, né, imagine como se nós tivéssemos duas bexigas com as pontas amarradas, né, cada uma dessas, né, dessa combinação dessas duas bexigas estaria representando um desses eixos, né, eixo X, Y, Z. Como eu falei pra vocês na semana passada, né, nós tivemos uma primeira aula aí um pouco diferente, e nós falamos bastante da questão de criatividade e imaginação, né, Então, isso são duas características extremamente importantes para que nós possamos entender química, porque nós partimos de um mundo macroscópico no qual nós estamos observando, né, os fenômenos, e na realidade, a interpretação, né, desses fenômenos vem, né, de uma escala microscópica, ou seja, de um mundo que imaginar, então são modelos que são construídos, né, no qual a gente precisa, né, começar a criar imagens disso, né, para começar a entender, né, então aqui a questão dos orbitais é um exemplo clássico, né, como é importante a nossa capacidade aqui de imaginação, né, porque na realidade nós precisamos criar modelos mentais aqui para conseguir visualizar, né, essa questão, tá. Então, como vocês podem ver, né, no subnível S, nós temos basicamente um orbital, né, o que seria um orbital, né, ele é uma esfera, né, então basicamente em cada orbital nós podemos ter até dois elétrons. Já no subnível P, nós temos três, perdão, né, três orbitais, né, cada um nesses eixos, né, no eixo X, Y, Z, e em cada orbital nós conseguimos, né, colocar, vamos dizer, até dois elétrons. Então, a capacidade máxima aqui do subnível P seriam seis elétrons, né. Já os subníveis D e F, né, eles apresentam aqui, né, formatos aqui mais complexos, se vocês observarem, até isso aqui, posteriormente, a gente pode ver com mais detalhes aí, isso é extremamente importante para aulas, por exemplo, de química inorgânica, né, química de coordenação, complexos, né, entender muito bem os orbitais, né, os subníveis D e F para entender realmente as propriedades, né, dos metais de transição, metais de transição interna na formação de complexos, né. Os elementos, digamos assim, tradicionais, basicamente, a gente trabalha com subníveis S e P, né, então, o que que é interessante? No subnível S, nós temos um orbital, né, nesse orbital eu consigo colocar até dois elétrons. No subnível P, né, nós temos até, né, nós temos na realidade três orbitais, né, conseguindo colocar dois elétrons em cada orbitais, portanto, seis elétrons no máximo. No subnível D, nós temos cinco, né, orbitais, consequentemente, a quantidade máxima de elétrons vão ser dez. Já no subnível F, né, nós temos sete orbitais, então, nós conseguimos preencher esse subnível com 14 elétrons, tá. Eu vou voltar aqui no slide anterior, nós estamos falando de números quânticos. E se eu estou falando em números, né, a própria palavra já fala, nós estamos falando em um valor numérico. Então, como que nós representamos esses subníveis, né, com valores numéricos, né, então, o subnível S, na realidade, ele é definido, ele é representado pelo número quântico, né, zero, conforme vocês estão vendo aqui, tá, o subnível P, um, D, né, pelo número quântico, né, secundário aqui, dois, e o F, três, né, então, esses são os valores do ponto de vista numérico que correspondem a cada um desses subníveis, tá, do ponto de vista aí, S, P, D e F, né, Então, essa questão, né, dos números quânticos, tá, acaba sendo super importante, tá, para que nós possamos identificar, na realidade, né, os valores que podem ser utilizados nas equações matemáticas para a gente conseguir, né, determinar, né, a questão energética, tá. Nós temos também, na realidade, o número quântico magnético, tá, e o número quântico que está relacionado ao spin, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu tenho até um exemplo aqui para colocar para vocês, né, e o que é importante aqui para a gente considerar aqui um pouquinho, né, é que essas energias envolvidas, né, nos orbitais, na realidade, elas dependem, né, do número quântico n, né, ou seja, do nível de energia, ela depende das forças de atração, né, que existem entre o elétron e o núcleo, e isso está relacionado com a distância, né, exatamente a equação de Schnauder, né, que a gente fala, né, em função dessas características, né, nós temos a elaboração do diagrama de Linus Pauling, né, que é o diagrama que mostra, né, a distribuição dos elétrons nesses níveis de energia, né, então nós temos as setinhas aqui, que na realidade, né, elas estão mostrando exatamente a sequência, tá, energética, vamos dizer, de como esses elétrons, eles vão se distribuindo, tá, e uma coisa que é super importante, né, a gente definir aqui um pouquinho, até vou voltar aqui no desenho dos orbitais, né, quando a gente tem essa representação, se nós observarmos, né, existem, né, por exemplo, no caso do subnível S, nós temos um orbital só, né, e, ou seja, o elétron vai estar presente aqui, né, exclusivamente num único orbital, e quando nós vamos caracterizar esses orbitais, isso também é representado por números, né, no caso do S, como só tem um orbital, nós representamos, né, por zero, no caso do subnível P, nós temos três, né, então nós caracterizamos um central por zero, mais um à direita, né, menos um à esquerda, no D a mesma coisa, né, nós temos cinco orbitais, central zero, mais um, mais dois à direita, menos um, menos dois à direita, que é o que nós chamamos de número quântico magnético, tá, e além disso, nós também temos, né, na realidade, a direção que o elétron, né, está girando, tá, então tudo isso, né, está relacionado não só para nós quantificarmos, né, a energia envolvida nas transições, como também é importante para que nós entendemos esse diagrama de distribuição de energia, tá, esse diagrama, eu sempre falo, né, ele é simples, relativamente simples de usar, né, de fazer a distribuição eletrônica, mas muitas vezes nós sabemos fazer a distribuição eletrônica, mas às vezes não entendemos o que o diagrama representa, o que esses níveis de energia representam, né, e essa visão, ela é extremamente importante para que mais adiante, né, nós possamos entender um pouquinho, né, as propriedades das substâncias, dos elementos, né, dos materiais, né, então essa distribuição eletrônica, ela está totalmente relacionada com as propriedades químicas dos elementos, porque vai depender dessa distribuição eletrônica o comportamento do elemento, né, então dependendo de como esses elétrons estão distribuindo, não só propriedades físicas, o tipo de ligação, né, que vai estar presente, se ele é colorido, se ele não é colorido, se ele tem atração por imã, se não tem atração por imã, né, tudo isso está relacionado com a maneira como os elétrons estão distribuídos e com a energia que está envolvida, tá, eu coloquei aqui um exemplo que seria a distribuição eletrônica do ferro, né, então o ferro ele tem 26 elétrons, né, se nós seguimos, né, o diagrama aqui, né, então nós vamos ter, né, seguindo aqui as setinhas, né, nesse diagrama de energia, né, nós vamos ter exatamente essa distribuição que está sendo mostrada aqui, né, então eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, né, lembrando aqui, só voltando um pouquinho, ó, quando nós estamos no 3p6, seguindo a seta, automaticamente nós vamos para o 4s2, não para o 3d10, né, então o que que significa, né, vamos analisar um pouco essa distribuição eletrônica, né, a que eu representei, na realidade, essa distribuição aqui, representando aqui os elétrons e o sentido aqui da órbita desses elétrons, né, então, por exemplo, no primeiro subnível, né, que a distribuição seria 1s2, nós temos dois elétrons ocupando esse subnível s, né, o único orbital presente no subnível s. E aí, o que que essas setinhas aqui que eu representei, né, que comumente a gente representa, o que que elas significam, né, o elétron, na realidade, ele desenvolve, né, um movimento de translação, que é o movimento ao redor, né, a órbita ao redor do núcleo, e ele desenvolve um movimento de rotação, né, que é o movimento ao redor do próprio eixo ali, né, vamos se dizer. Então, é como se eu tivesse, né, numa orbital, eu tenho um elétron girando num sentido horário e um segundo elétron girando num sentido anti-horário, tá? Essa questão, né, da direção que está sendo feito esse movimento, na realidade, ele está relacionado com uma característica magnética, né, então, isso é muito importante para que nós possamos entender as propriedades magnéticas, tá? Então, nós temos aqui dois elétrons, né, no subnível 2s, 2s2, tenho aqui seis elétrons, né, no subnível 2p, que seria 2p6, né, então, os elétrons, como que eles vão preenchendo os orbitais, né, então, por exemplo, aqui no 2p, eu tenho seis elétrons, né, então, eu tenho o primeiro elétron, né, preenche, né, o primeiro orbital, o segundo elétron, o segundo orbital e o terceiro elétron, o terceiro orbital. Os próximos elétrons vão preenchendo os orbitais, né, já preenchidos, girando em direção contrária, né, o que nós chamamos de spin, que é a rotação do elétron, né, se eu tenho orbitais vazios, consequentemente, os elétrons vão preencher esses orbitais que estão vazios, eles não vão ficar em pares, porque quando nós temos pares, nós temos um gasto de energia maior, porque existe uma força de repulsão entre esses elétrons, tá? Então, o que que eu tô querendo mostrar com essa distribuição eletrônica, né? Até eu coloquei aqui um quadradinho, né, um retângulo aqui vermelho, destacando, o que que a gente observa aqui, né? O subnível 3D foi o subnível, né, digamos assim, mais energético aqui, foi o último subnível, né, que nós distribuímos aqui esses elétrons. Então, no subnível 3D, nós temos, né, basicamente seis elétrons. Então, isso que é importante, né, as propriedades das substâncias, na realidade, elas vão ser definidas, elas estão relacionadas com, né, basicamente os elétrons que nós chamamos, né, de elétrons de valência ou os elétrons mais energéticos, tá? Então, aqui eu estou analisando exatamente os elétrons de valência aqui do ferro. O que que nós observamos aqui, né? Nós temos, nós estamos no subnível aqui 3D, tenho seis elétrons, então, o primeiro elétron aqui no primeiro subnível, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto elétron, ele vai entrar nesse primeiro subnível aqui, né, mas girando no sentido contrário, né? O que que a gente pode analisar aqui, né? Nós temos elétrons que estão desemparelhados, ou seja, que não estão em pares, né? Na realidade, esse subnível aqui 3D, ele não está totalmente preenchido, ele está semi-preenchido, né? Então, eu ainda teria, vamos dizer, espaço, né, para colocar elétrons nesses outros orbitais aqui. E o que que isso significa, na realidade, né? Quando eu tenho elétrons desemparelhados, é como se eu tivesse um campo magnético que não está completo, né? Então, elementos que apresentam elétrons desemparelhados, na realidade, são elementos paramagnéticos, né? Como o José Henrique colocou aqui, ou seja, são elementos que são atraídos por imã, né? Então, pela distribuição eletrônica, a gente já consegue prever, né, essas propriedades, né? Então, isso é extremamente importante, né? Outro, outro fator, né, que é bastante interessante também, é a questão das cores, né? Semana que vem, nós vamos fazer uma, uma, semana que vem não, nessa quinta-feira, nós vamos falar um pouco a respeito das propriedades periódicas, da tabela periódica, né? Mas, na realidade, quando nós estudamos, né, a tabela periódica, nós temos os metais de transição e basicamente os metais de transição interna, né? Os metais de transição, a distribuição eletrônica, ela termina sempre no subnível D, né? E os metais de transição interna, que são aqueles últimos, né, da tabela periódica, a distribuição eletrônica termina no subnível F, né? Grande parte das substâncias formadas por esse elemento, por esses elementos, né, elas são coloridas, diferentes quando a gente observa, por exemplo, né, elementos, por exemplo, de metais alcalinos, né, substâncias, né, perdão, de metais alcalinos ou alcalinos terrosos, por exemplo, se vocês observarem, né, basicamente esses elementos quando estão na forma mais estável, né, na forma de cátions, por exemplo, esses elementos, eles não apresentam elétrons, né, desemparelhados, né, e isso tem uma total relação com a questão das cores, porque o que que vem a ser a cor na realidade, né? Então, nós temos na realidade o fornecimento, né, de energia, né, essa energia pode ser a própria luz branca, por exemplo, né, então nós temos a incidência de luz branca, né, nesse material, e esses elétrons aqui, na realidade, esse elétron, ele consegue absorver energia, ele não vai migrar para um outro nível de energia, porque quando nós temos a transição para um outro nível de energia, é aquilo que nós vimos no teste de chama, por exemplo, né, que aí a energia envolvida já é muito maior, mas na realidade, ele pode migrar, né, para orbitais aqui, diferente, dentro do mesmo subnível, porque esses orbitais estão sendo preenchidos. Então, automaticamente, né, quando é incidido radiação, né, luz branca, por exemplo, nesse material, o que vai acontecer? Esse elétron, ele absorve essa radiação e ele consegue migrar para outros, né, orbitais aqui, vamos dizer, no mesmo subnível, que estão sendo preenchidos. E essa transição eletrônica, quando ele retorna, né, para a região inicial, ele devolve essa radiação e a gente enxerga isso na forma de cores, né. Então, basicamente, se vocês observarem, né, as substâncias que apresentam cor, contém esses metais de transição. Então, é preciso, né, que nós tenhamos, na realidade, orbitais que estão semi-preenchidos, né, para que essas transição aconteçam, né, e se vocês observarem, quando nós temos elementos, né, com nox, né, diferente, por exemplo, ferro 2, ferro 3, as cores também são diferentes, né, porque, obviamente, né, as transições vão ser diferentes porque a quantidade de elétrons ali não é a mesma se esses elementos apresentam cargas, né, diferentes. Então, a distribuição eletrônica, ela representa muito do ponto de vista das propriedades do material e nós nem falamos de ligação ainda, né, quando a gente fala de ligação, é importantíssimo a gente entender a distribuição eletrônica e também do ponto de vista, né, aí de energia envolvida, tá? O que eu queria ilustrar com esse exemplo é que nós possamos determinar, né, os números quânticos para esse elétron de valência do ferro, que seria o último elétron aqui distribuído. Então, se vocês observarem, né, qual seria, digamos assim, o número quântico principal? Então, esse elétron, ele está no subnível 3. Então, o número quântico principal é 3, ok? No caso, né, em qual subnível ele está? Ele está no subnível D, né, se vocês lembrarem aí nos slides anterior, o subnível S eu represento pelo número 0, o P pelo número 1, o D pelo número 2 e o F número 3. Então, o L aqui vale 2 por conta dele estar no subnível D, né? E, na realidade, né, o M, né, quando nós temos aqui, nós estamos aqui no subnível D, esse central aqui, né, são 5 orbitais aqui, esse central nós representamos por 0. Então, aqui nós vamos ter, né, a direita mais 1, mais 2, a esquerda menos 1, menos 2. Então, esse elétron aqui, né, que foi o, digamos assim, o nosso elétron de valência aqui, que é o último a ser distribuído, na realidade, ele se encontra, né, no orbital que nós caracterizamos aqui por menos 2, ok? E qual o sentido, né? Na realidade, o spin, ele não entra na equação, né, para determinação da energia, mas ele é um parâmetro importante, né? Ele é considerado como uma constante meio, né, e por convenção, nós temos os sinais, né? Então, basicamente, né, quando nós temos aqui um sentido, né, o primeiro sentido, vamos se considerar, né, o primeiro elétron que entrou, né, aqui nós estamos representando com a setinha para cima, mas isso está representando um sentido horário-anti-horário, as setas, né? Então, o primeiro sentido que nós consideramos aqui seria mais 1,5, né, e depois os elétrons, o segundo elétron que vai preenchendo o orbital, que vai estar no sentido contrário, nós representamos como um spin menos 1,5, tá? Então, nós precisamos, basicamente, né, do número quântico principal, né, do número quântico secundário e do número quântico magnético para aplicar nas equações e a partir daí a gente consegue determinar a energia envolvida nessas transições eletrônicas, tá? Então, são parâmetros aqui bastante importantes, tá? Então, aqui vocês têm, né, basicamente as características aqui, né, nós conseguimos aqui trabalhar um pouquinho, discutir um pouquinho, né, algumas características, tá, aqui do ferro, né, e o que eu gostaria de ter deixado para vocês aqui com essa aula é exatamente essa ideia, né, que nós precisamos entender, né, esses conceitos, né, mais microscópicos, vamos dizer, para a gente começar a entender as propriedades, tá, dos materiais. Então, essa questão do paramagnetismo, né, da atração por imã, das cores, está totalmente relacionada à distribuição eletrônica. E aí, nós vamos falar depois de ligação, né, e a ligação também vai refletir, né, como que um determinado material se comporta e a ligação tem total relação com a distribuição eletrônica.